Música Música A primavera vai cobrindo os campos Com essência pura de um jardim de o peste E a flor campeira do Caraguatá Mostra pra um que a vida floresce Tudo renasce e vai bordando a terra E assim cerca o triste da invernil Pois no momento chega a primavera Com seu matiz de colorir o dia Música As garças livres vão planando em banco Sombrando azul de um água com sal E lá vem longe pastão amocrada Linda e tosada sobre o banhado As garças livres vão planando em banco Sombrando azul de um água com sal E lá vem longe pastão amocrada Linda e tosada sobre o banhado Música 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 Música